Não parar para analisar as situações à nossa volta, ao nosso redor, não refletir, simplesmente sair julgando, expressando opiniões que não é sua, não ter a sua opinião própria, simplesmente reproduzir opiniões de outras pessoas, até mesmo de forma mais agressiva, mais tóxica, não é legal. Então, a gente precisa parar, avaliar e refletir antes de julgar, antes de apontar o dedo, porque traz danos tanto para quem está ali emitindo uma opinião negativa, tanto para quem está sendo o alvo daquela opinião tóxica negativa. Meu nome é Viviane Yoshioka, sejam muito bem-vindos aqui no Sapiência Japan, e o nosso objetivo central é trazer reflexões, então bora lá refletir. Vamos refletir um pouquinho sobre o assunto bem sério, bem delicado, e que precisa de muita atenção e de uma mente bem aberta, para que a gente não venha a julgar precipitadamente e generalizar todos os casos. Então, vamos falar um pouquinho sobre o aborto. Vou dividir em dois temas, porque ele é amplo, então vamos falar da questão médica primeiro, e depois a questão da pessoa em si, da decisão. Por que a questão médica? Por que o Estado deve ter, precisa ter um aparato médico? Primeiramente, vamos falar da criança e adolescente. Quando elas são vítimas de abuso sexual e conseguem se identificar a situação de forma rápida, no dia seguinte ou horas depois, a criança é conduzida a um atendimento médico, ela recebe medicação para prevenir, não só a questão da gestação indesejada, mas também a outras doenças. Então, quando é aprovado um atendimento médico nessa situação, ele já traz essa atenção de prevenção, quando a criança é vítima de abuso e ali tem aquele tempo que dá para tratar, né, sem que se agrave a situação. Mas, infelizmente, como profissional, né, na área de atendimento à vítima de violências, a gente vê muitos casos que é muito difícil ser notificado o abuso tão rapidamente, assim, no dia seguinte. Às vezes, demora anos para se identificar, aí muita coisa acontece, né, muita coisa se agrava, aí a situação fica bem complicada. Por isso que é necessário não tratar todos os casos e olhar todos os casos da mesma forma. Para cada caso, é um caso. Infelizmente, hoje em dia, tem adolescente, tem crianças que são mães dos próprios irmãos, dos primos, né, dos próprios, vamos dizer assim, tios. Então, a situação ainda é bem grave. Às vezes, as pessoas, no dia a dia, com a correria, acabam não tendo esse contato, né, com outras pessoas do seu ciclo. Porque, às vezes, a pessoa está inserida dentro de um grupo de amizade que não há esse tipo de violência. Então, ela acaba não conseguindo, assim, entender que, infelizmente, milhares de pessoas estão sendo abusadas a todo instante, em todo o planeta. Só nesse comecinho que eu já mencionei, então, você vê que é necessário que o Estado tenha um aparato médico que faça esse acolhimento, né, para a prevenção, né, para que a criança e o adolescente vítima de violência não venha ter que sofrer um aborto mais tarde, né, que a prevenção já vai, ali, prevenir situações posteriores. No caso de adultos, né, de mulheres, acaba sendo da mesma forma. A mulher, quando ela é vítima de violência, ali, nos primeiros momentos, ela consegue prevenir. Mas, infelizmente, algumas acabam sendo vítimas de violência por um tempo, né, um tempo já mais longo. Então, ela acaba tendo que, algumas optam pela decisão de fazer o aborto. Como em tudo é uma decisão, então, é uma decisão particular. Aí entra, principalmente, a ideologia religiosa, né, acaba trazendo um peso para a vida da pessoa, né. A gente vê em noticiário de crianças, né, adolescentes querendo fazer a interrupção e milhares de pessoas sendo contra para não tirar a vida. Só que, as pessoas não olham que, por trás de uma violência, também, existe uma pobreza extrema, extrema. Precariedade familiar, né, alienação parental. A criança, a adolescente, a mulher, a adulta, sem ter ali, né, um aparato, um respaldo familiar. Minha função aqui não é defender. A questão aqui é expor os fatos, até como uma profissional da área, para que você possa refletir. E o que a gente, assim, precisa entender é que cada caso é um caso. Então, sair apontando o dedo por aí não é legal. Claro que muitas pessoas optam, né, tanto adolescentes como mulheres adultas, optam pela interrupção. No caso de crianças, assim, no começo da adolescência, o juiz já determina, né, a liberação para intervenção. Então, a maioria dos casos acaba tendo. E, no outro lado, tem as pessoas que defendem, que é contra, né, coloco até aquele jargão, quantas mulheres, né, famílias gostariam de ter filhos. Só que aí, peraí, né, no Brasil, por exemplo, tem milhares de instituições de acolhimento. E eu garanto para você, em todos os anos de trabalho nessa área, eu nunca vi fila na instituição para adotar criança. Nunca vi. Nunca vi nenhuma instituição religiosa incentivar a adoção em massa. Nunca vi. O que a gente vê como profissionais da área é pessoas que querem somente bebezinhos, bebê de cabelo claro, olho claro, né, não priorizando a questão do afeto. Então, não é assim tão fácil a questão da adoção. Não falo pela questão de documento, porque quem quer mesmo adotar, se organiza, né, e vai adota. Mas sim pela questão mesmo de não ter tantos requisitos, né, de exigências. E nas instituições tá cheio de criança lá que acaba completando seus 18 anos e seguindo a sua vida. Tem várias crianças para serem adotadas, para serem acolhidas, e não tem todo esse interesse da população para acolher essas crianças. Fora as crianças que são abandonadas nas ruas, né, em São Paulo é muito comum. Crianças já envolvidas no sistema de drogas, né, e são ali abortadas socialmente, né. Ninguém quer chegar perto de uma criança que mora na rua, que já tem uma identidade já modificada, né. Já tem um comportamento modificado, já tem um hábito e costume de roubar, usar drogas, né. Já tem ali várias doenças. Aí piorou, né, aí que ninguém quer chegar perto. Nem aqueles que dizem que é santos os santos, nem pra dar ali um alimento, chegar perto não tem coragem. Agora olhando para os casos, né, de pessoas adultas que sabem que todo relacionamento, né, de sentimento com outra pessoa pode gerar filhos e toma essa decisão, aí já é mais delicado, aí já é bem mais delicado. Muitas pessoas acabam não querendo ter, né, já espera muito tempo e acaba ali tirando realmente a vida da criança. A criança não tem nenhuma chance de dizer, né, eu não quero, eu quero viver, eu quero seguir a minha vida. Não tem chance nenhuma. E aí sim, né, é uma situação já bem delicada em que a pessoa já está realmente tirando uma vida, né. Porque essa mesma pessoa que tirou uma vida, se ela ficar doente, né, ela vai chegar na presença de Deus e falar, ah, eu não quero, eu quero cura. Quero cura agora, eu gosto aqui de viver, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família. E a pessoa vai lutar pra se curar, né, tanto com o aparato médico como na presença de Deus. Mas a pessoa esquece da vida que ela tirou lá atrás, né. Então fica um pouco desigual a situação. Tô ilustrando pra que vocês possam refletir comigo. Então existe vários tipos de casos, né. Tem adolescentes que acabam engravidando da adolescência por ter um relacionamento não estável, né. E acaba tomando essa decisão. Então, se as famílias tivessem um diálogo maior com os seus filhos, né, poderiam evitar a situação. Hoje a discussão é muito pontuada, né, somente no aborto que realmente já está tirando uma vida, né. Não está dando chance daquela pessoa nascer e prosseguir a sua vida. E não discute o que é o principal, que é a prevenção da medicação, do aparato médico, né. Em que os filhos possam ali conversar com seus pais e já imediatamente procurar um atendimento médico para prevenir, né, essas meninas prevenir uma gestação. Para mais tarde não ter que tirar a vida do próximo, né, que está ali no seu ventre. Porque não foi fruto de violência, não foi fruto do não consentimento. Mas sim, a gestação foi fruto do casal ali, né, independente se namoram muito tempo, se é casado ou não. Mas tiveram afeto e sabiam que podiam engravidar. Então, as coisas aí agravam, né, eram conscientes que podiam gerar um outro ser. Refletindo sobre a luz da Bíblia, logo já no Sermão do Monte Jesus deixa bem claro para a gente não tirar a vida do próximo, né. A gente pode até usar um ditado aí, quem muito planta vento uma hora vai colher tempestade. Mais à frente vai sofrer consequências, né. E pode ser que naquele momento que a pessoa já numa vida adulta, mais velha, pode estar passando por uma situação e não está olhando para trás o que fez, né. E foi uma consequência do próprio corpo. O próprio corpo acaba se deteriorando, no caso de uma pessoa mais tarde ficar doente com uma doença já mais grave em função, em decorrência da interrupção, principalmente quando ela é feita em locais clandestinos, né. Muito importante que os pais se responsabilizem pela educação dos seus filhos, na questão do diálogo, né. Então é muito importante que os pais olhem, né, para si, reflitam bastante, olhem as suas atitudes, né. Vê se realmente está pondo o limite na educação do filho, né. Se realmente está ali participando efetivamente. O segundo ponto, que é já na questão das instituições religiosas, os líderes, né, as pessoas que vão estar ali aconselhando, né, um adolescente, um jovem, né, ali vão dizer de 18 anos para cima, porque adolescente realmente é a responsabilidade dos pais, então o aconselhamento já seria para os pais, né, os líderes religiosos, os conselheiros seriam aconselhar os pais e esses jovens e mulheres adultas, né, casais adultos, tem muita sabedoria, né, de não olhar dentro do senso comum. Para cada caso é um caso. Então é necessário sim que os líderes das instituições religiosas saibam os seus limites, né. Porque quando uma pessoa tem algum problema no coração, lógico que ela vai procurar um cardiologista, né, um cardiologista formado. Então a mente de uma pessoa, que no caso aí seria a questão psicológica, também é necessário ter um profissional formado que venha cuidar, direcionar essa pessoa. Isso não vai invalidar o acompanhamento da instituição de um pastor, de um conselheiro, de um evangelista, de um presbítero, de quem quer que seja. Não vai invalidar, simplesmente vai complementar. É necessário esse trabalho conjunto. Não tem como uma instituição religiosa, uma igreja, né, arcar com toda a responsabilidade. porque não está ali preparada e não é a função dela abraçar, né, todos os assuntos. O principal dela é guiar a pessoa num caminho em que ela possa encontrar arrependimento das suas ações, né, do pecado, que não tem diferença de uma pessoa que fala mal, de uma pessoa que tira a vida de uma pessoa, é igual perante Deus, é pecado, é pecado, não tem pecadinho, é pecadão. Então, ali, o principal objetivo da igreja é levar a pessoa ao caminho do arrependimento e que ela também se perdoe, porque não adianta a pessoa se arrepender e a pessoa se martirizar. Ela precisa mudar a situação. E Jesus veio para isso, para mudar a situação. Quando ele fala, deem, né, entreguem pra mim o seu jugo, que o meu fardo é leve, justamente para isso, para que a gente lance para ele todas as situações, né, que está ali dando peso, para que ele coloque um jugo leve. Mas, peraí, né, aí a pessoa vai, então, com Deus é tudo fácil, tudo, nossa, faço coisa errada, chego ali, então vou fazer bastante coisa errada, aí eu chego lá em Deus, jogo nele e está tudo certo. Não, não, não. O amor de Jesus é um amor exigente, é um amor com compromisso, um amor com arrependimento verdadeiro. Sem o arrependimento verdadeiro, não há mudança. E mudança não é na sua roupa, na sua forma de falar. O arrependimento, a mudança, ela é interior, que ela vai emanar luz, o comportamento muda de fato. E realmente quem chegou ao conhecimento da luz, jamais vai retroceder, jamais vai tirar novamente a vida de uma outra pessoa. Pelo contrário, vai defender a vida do seu próximo, da outra pessoa. Não vai julgar, não vai apontar o dedo, mas vai refletir a situação. Então, hoje, a reflexão é refletir cada caso um caso. Avaliar as situações. Não tem como criticar um atendimento e acolhimento médico, mas sim refletir e discutir a prevenção. Estar com o jovem, com o adolescente, com as pessoas adultas que são vítimas de violência, com aquelas que também estão tendo um relacionamento, vamos dizer assim, sem compromisso, de forma mais displicente, mas estar com todos e direcionar para um caminho correto. correto. Simplesmente avaliar a situação. É bem simples avaliar. Porque todos os temas devem ser refletidos, devem ser discutidos dentro dos lares, dentro da igreja. Só que hoje, infelizmente, a gente vive nos excessos. A ideologia religiosa traz muito peso, não traz acolhimento. Os púlpitos tiram a parte de pregar o arrependimento, o amor, o caminho para Cristo, para trazer questões de políticas públicas sem nexos, sem nexo, solta. E acaba tirando as pessoas a vontade de estar se relacionando com outras pessoas. Infelizmente, as ovelhas de Deus, as ovelhinhas de Jesus, acabam sangrando. Que quando Jesus olhou para Pedro e falou assim, apacenta minhas ovelhas, ele não falou, Pedro, fica com as ovelhas, a ovelha é sua. Não. Ele falou, apacenta minhas ovelhas. Então, homem nenhum aqui tem ovelhas. As ovelhas é para Cristo, que Deus, Jesus Cristo, nos trouxe lucidez para tratar as situações e não ter pecadinho e pecadão, mas estar disposto a caminhar com as pessoas, a caminhar com essa humanidade. Independente desse explosão de, vamos dizer, de esfriamento, de apostasia, mas simplesmente manter fortes e promover a luz, ser sal nessa terra. Muito obrigada pela sua presença aqui no canal e espero vocês nos próximos vídeos. Matane, bye bye!